DJJC e o Paridão Mix Gospel Já sofri tanto na vida, nem mesmo gosto de lembrar Te conto só porque quero te ajudar Porque o que eu passei não quero ver você passar Não sofra mais porque Jesus amar você 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 Você é tão importante pra mim Não quero ver você sofrer nem triste Volte logo a sorrir Jesus é a solução pra ti Não sofra mais porque Jesus amar você Não sofra mais porque Jesus amar você Não sofra mais porque Jesus amar você Você é tão importante pra mim Não sofra mais porque Jesus amar você 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 DJJC Com os meus amigos e irmãos Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque Aqui em você Milagres acontecem em minha vida Milagres acontecem Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque Te encontrei Te encontrei Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque Estou feliz só porque Te encontrei Te encontrei Há momentos na vida da gente Que é preciso se olhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor Para ouvir o Senhor Entrar na presença do Cristo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha A solução Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir A água da rocha Deus faz do impossível Porque Ele é o maior Deus proverá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe Porque o nosso Deus É o maior Há momentos na vida da gente Que é preciso se olhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor Falar Entrar na presença do Cristo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha A solução Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir A água da rocha Deus faz do impossível Porque Ele é o maior Deus proverá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe Porque o nosso Deus É o maior O Deus do céu 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 Proverá Lembrar da presença do Altíssimo Em jejum E oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha A solução Deus proverá Não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz o impossível possível porque ele é o maior Deus não verá Não cai uma folha d'água se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz crescer fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é o maior Tudo isso existe porque nosso Deus é o maior